Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje vai ser um vídeozão levando meus amigos a andar de jet Eu aluguei um jet aqui em Balneário Camburu Infelizmente o tempo não tá ajudando muito, não tá bonito, tá chuviscando Mas vamos andar igual porque a princípio é amanhã e depois da manhã tá marcando mais chuva ainda E nós só vamos ficar mais três dias Então ou é andar hoje ou não andar mais E se liga só, nós tava lá em casa esperando pra vir pra cá onde pega o jet Olha quem apareceu, o Coringa de BC Diz ele que vai andar no jet Salve, salve galera, hoje eu vou rodar no jet, galera, se eu não cair E se cair, será que sai essa cara aí? Se cair, tomara que não molhe a minha pistola porque senão ela alerga fogo O resto não sai não Então bora que bora pra esse vídeo aí Vamos ver esse rolê, vamos ver se o Coringa vai ficar com medo de andar de jet Vamos ver se meus amigos vão ficar com medo de andar de jet Eu também vai ser a primeira vez que eu vou andar de jet no mar, deve ser muito da hora Então não dá nada esse tempo aí, se tivesse aberto ia ser mais bonito Mas vamos igual, vamos aproveitar igual, bora que bora Bora que bora galera, começou o rolê Estamos aí na marina ainda, se liga que da hora Agora bora lá pra praia, ver como é que é o rolê na praia com esse negocinho aqui Galera, olha que da hora essa vista, é uma pena que não tem sol Muito top E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, galera, isso foi muito legal, é muito da hora, agora bora que bora, próximo amigo, a Regina. Olha, galera, não saiu a maquiagem, é, top a maquiagem. Bruna, tá preparada? Não. Tá com medo? Bastante. É bom ficar mesmo que é sinistro, mora, nós saltamos triotão lá. Vamos lá então. O Coringa já tá ali tirando foto, bora. Tchau, tchau. Bruna, coitou o rolê? Muito. É, muito massa, né? É, muito massa, quando pula por cima das ondas então, muito tri, cara, é muito massa. Tá preparado, Andressa? Dêêêê, bora. Tchau, tchau. 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 E aí Fala, Dubu! Ô, Dubu! Não! Curtiu, Dubu? É massa! Agora o bagulho, mas ó... Não tem, né? Dá medo o cara começar a andar, depois o cara não quer mais parar, né? O Dubu não concluiu o desafio que eu fiz. Não fez! Não fez! Raspou a mão no chão, Zeni! Bora, gente! Fala! 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 A gente vai ter uma segura no colégio. Não, não, não. E aí, Andy, curtiu? É, bate massa. Top, né? Mesmo que o dia tá meio feio, foi muito louco. É louco mesmo. É louco. Muito massa. Mas se puder ter um, não tem que dar. Normal, pode crer. Corro lá, não. Corro lá, não. Corro lá, não. Corro lá. Solta a mão, Harry. E aí, Harry? Você curtiu o rolê? Toque demais. Massa, né? Massa. Pode crer. Bora pro próximo então, galera. E aí. Tchau, tchau. 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 E aí, Thay? Curtiu o rolê? Tá louco, mas eu volto para a área e achei que ia me afogando. Bora agora, meu irmão. Bora. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? Oi Milena, curtiu o rolê? Primaço! O que achou? Top? Bora, Fabiola! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. E aí, Biturbo, o rolê curtiu? Top, não. Massa. Só pelo próximo lesão. E aí, Buxê? Tua vez agora. Tá com medo? Tá com medo ou tá sireno? Bora, então. Tchau, tchau. Solta a mão, solta a mão. Aqui, ó, Buxá. É isso aí, galera. Vocês viram aí, levei meus amigos dar um rolê. Levei o Coringa de BC dar um rolê. Então o vídeo foi esse aí. Vou começar outro vídeo agora. Vai sair pra vocês aí daqui uma semana, uns quatro dias. Eu vou lá pro caixadaço de jet ski. Então o vídeo de hoje foi esse aí. Valeu por ter assistido até o final aí. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.